O que é a democracia? O que é a democracia? O que é a democracia na Grécia? A democracia também era restrita lá. Era plena porque você pode ir no águro, porque são poucos. Então, eram poucos decididos sobre os poucos. Os outros estavam fora. Nunca houve realmente essa... Isso era o ideal. Na prática, não era assim. E eu não acho que hoje... É claro que sempre, em qualquer regime, você tem grupos menores, elites que tomam decisões. Mas essas elites não podem funcionar, não funcionam sem ter que responder à demanda da maioria. Nunca houve tanta liberdade, nem tanta demanda da maioria como agora. Nunca houve. Nem na Grécia, nem em Roma, nem nunca. Quer dizer, você hoje tem a possibilidade... E agora com a internet, a interação ampliou muito. A internet aumentou muito essa pressão de todos. Bom, essa pressão nem sempre se efetiva. Que haja grupos de poder... Há grupos de poder, mas grupos de poder sempre houve. Agora eles têm poder... Podem menos, não podem mais. A visão de que você tem cada vez mais o domínio, a manipulação, não corresponde ao que acontece. Veja os Estados Unidos. O presidente é um negro, Obama. Um país que era racista. E, não obstante, mudou. E quem que tinha dentro do Partido Democrático, a força institucional era da Hillary. Que tinha o dinheiro e o poder. Ganhou ele, por causa do movimento da opinião pública. A opinião pública, na medida que você tem a liberdade, ela existe. Ela funciona, ela compensa. Você não tem nunca um regime, realmente, onde todos mandam. É quase impossível. É impossível. Mas você tem que ver qual é o caminho para você ampliar essa participação. E quais são os canais para você corrigir essas participações também. E há um outro perigo, que é o da manipulação. Os regimes totalitários, eles são geralmente favoráveis à maioria absoluta. E tem. Hitler, Mussolini, foram eleitos, com votações enormes. E, em nome de ter a maioria, oprimem a minoria. Aí tem que ser a lei. Tem que ter respeito às leis. Não adianta você ter a maioria, se essa maioria também tem a capacidade, sem limites, de impor sua vontade. Isso não é democracia. Quem mais? Vamos lá. Tem duas levantando a mão. A primeira. Licença, senhor presidente. Eu acho que, em tese, eu prefiro o parlamentarismo. Agora, nós perdemos duas vezes o parlamentarismo. Então, democraticamente, eu não posso tentar impor o parlamentarismo. Perdemos fragorosamente. A população não aceita o parlamentarismo. E há argumentos, você levantou alguns, que dificultam o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo é um governo e você tem os partidos e o Congresso pesam. Ora, no Brasil, o ponto débil de tudo e muitas coisas são os partidos e o Congresso. E a população não acredita muito, nem num nem outro. Então, fica difícil fazer o parlamentarismo assim. Só que é o ovo e a galinha quem nasce primeiro. Nunca vamos ter partidos enquanto você tiver um regime presidencialista. Porque o presidente, veja agora, o presidente Lula impôs uma candidata ao próprio partido dele. Perguntou ninguém, nem no partido dele, quanto mais aos outros. E tem poder para isso, porque o presidente é muito poderoso. Então, destrói os partidos, queira ou não queira. Não estou acusando o presidente Lula, porque eu fiz a mesma coisa. A presença do presidente inibe partidos. E o presidente tem mais força que os partidos. Então, se você não quebrar esse sistema, é difícil. Eu hoje acho que o mais importante para nós, não é tanto a regra parlamentar ou a regra presidencialista, é mudar o sistema de voto. Porque o nosso, eu não vou entrar em detalhes, mas o nosso voto aqui, que é proporcional e uninominal, é muito ruim. Então, eu queria que, eu acho que tem que ter distritos menores, para evitar o que você está dizendo aí. Você vota e esquece quem votou. E que cada partido, em cada distrito, só tenha um candidato. Você pode ter mais responsabilidade. Eu acho que isso, para mim, hoje é mais importante do que se a fórmula é presidencialista ou parlamentarista. E como nós crescemos muito como sociedade, ficou mais difícil ainda a volta à ideia parlamentarista. Em tese, ela é melhor, mas no Brasil, meu Deus, vai levar tempo. Aqui tinha uma outra pergunta. Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Juliana dos Anjos Fonseca Rosa e eu tenho 18 anos. Vivemos em um país grandioso territorialmente e com multiplicidade ética, diferenças sociais, religiosas e políticas. Sendo presidente de um país multicultural, de que maneira o senhor lidava com os mais diversos interesses e seus conflitos? Bom, não é fácil ser presidente de uma nação desse jeito, né? Mas eu diria até que o Brasil é mais fácil que muitas outras nações. Por quê? Você falou que nós temos uma pluralidade cultural. É verdade. Mas aqui, na verdade, essa pluralidade tende a uma certa homogeneização. Vou dar um exemplo simples. Não existe no Brasil uma cultura negra e uma cultura branca. Não existe. A cultura é a mesma. Como há nos Estados Unidos, há mais pronunciadamente uma cultura negra e uma cultura branca. No Brasil, não. A música é brasileira. O branco ou o negro dá no mesmo. Então, nós somos mais miscigenados culturalmente do que pelo sangue. E já somos bastante pelo sangue. Mas a cultura é mais ainda. Então, eu estava vendo uma declaração da presidente da Alemanha, essa semana, da Merkel. Ela está criticando o multiculturalismo. Porque o multiculturalismo na Alemanha significa o seguinte. Cada cultura está lá, é separada e coexiste. Um é muçulmano, um é católico, outro não sei o que lá. Eles têm tradições diferentes. É difícil ter um só Estado assim. Eles brigam. Aqui não existe tanto essa tendência. Nós temos gente de protestantes, vários tipos de protestantes, católicos, não católicos, até muçulmanos. Mas não existe a ideia de que um vai prevalecer sobre o outro. Ou de que a ideia de que você tem um mínimo de comportamento comum republicano ainda prevalece. Então, é mais fácil. Mesmo na questão racial no Brasil, onde indiscutívelmente você tem preconceito. E eu acho que tem que haver políticas compensatórias. Mesmo na questão racial, não é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, agora, hoje, todo mundo é mais igual por causa da lei. Mas a separação é a mesma. Ou quase a mesma. Você vai num bairro americano, ou é uma de branco ou é de negro. Eu morei em Washington. E em Washington, você, de uma certa área de Washington para lá, é negro. E se você for considerado branco, e entrar vai apanhar. E vice-versa. E a polícia não vai mexer. Porque a tradição é que não tem que misturar. Bom, pela lei são iguais. E garantem essa igualdade. Elas avançaram muito. Luta pelos direitos civis. No Brasil, faltou muita luta pelos direitos civis. Mas, por outro lado, não tem tanta intolerância na convivência. Então, é complicada a situação. Você tem preconceito. Você tem diferenciação. Eu acho que precisa de política compensatória. Mas nós não temos uma cultura segregacionista. Na Europa, o problema da América é por causa dos muçulmanos. Como é o problema da Dinamarca ou na Holanda. E é gravíssimo. Porque eles não conseguem viver juntos. Eles se odeiam. Aí fica muito difícil. Então, eu não acho que o Brasil, apesar da diversidade, da pluralidade, das injustiças, dos preconceitos, seja tão difícil assim. Existe uma cultura de aceitação relativa do outro. Mas existe mais a cultura de aceitação do que a cultura de rejeição. Há também. Eu sei que há. Eu acho que ele não deve nunca tapar o sol com a peneira e pensar que é uma má de rosa, que não tem preconceito de raça. Porque tem. Mas não é do mesmo jeito. A cultura não é valorizada positivamente. Você tem vergonha de ter. E lá nos Estados Unidos não é bem assim, não. Cada um assume a sua posição e acabou. E vai até o fim nessa posição. Então, eu não acho que seja... É difícil governar um país plural. Mas como a nossa pluralidade não é excludente, ou pelo menos não é tão excludente quanto em outras partes, você não tem tanta sensação desse tipo de conflito. Você tem mais conflito de classe. Mas mesmo assim, pega o governo do Lula. Tudo que é classe está lá dentro. Tudo que é classe. Tranquilamente. Os grandes empresários ganhando muito dinheiro. O MST. Isso é porque é o Brasil. Noutro país não seria possível essa confusão. A ideia de luta de classe, pelo menos no governo do Lula, não existe. Só na campanha que teve, da boca para fora. Mas na prática, não. Porque isso parece até um defeito da nossa cultura. Porque limita a capacidade de briga e de mudança e tal. Mas do ponto de vista de você pensar em termos da nação e de fazer a nação andar, facilita. O Lula, quem mais? Aqui é um produtivo feminino arrasador, hein? Boa tarde. Meu nome é Carolina. Nos dias atuais, vivemos um momento muito importante para o Brasil. Momento das eleições. Muitas pessoas já têm seus candidatos, como, em outras eleições, heróis que poderão mudar a nação. Voltando no tempo da história nacional, houve editora militar. Muitas pessoas, a seus modos, lutaram contra o regime. E, devido a isso, algumas pessoas são consideradas heróis. Porém, outras não. Todavia, muitas pessoas têm uma visão errônea de herói nacional. Exaltando, muitas vezes, ditadores, como Getúlio Vargas, que era, não declaradamente, a favor do nazismo. E Julio Roca, ex-presidente argentino e participante assíduo da campanha do deserto na Patagônia. Matando milhares de nativos, por pensar que os descendentes europeus eram os verdadeiros argentinos por direito. Entre vários outros. Hoje, muitas dessas pessoas têm ruas, avenidas e estátuas em suas homenagens. O que o senhor acha das pessoas que têm essa visão de herói nacional? E qual a sua visão sobre isso? Bom, você sabe que esses heróis, eles variam historicamente. Mas, se há período um herói, no outro período, o outro é o diabo, não é? É difícil. É difícil, porque a percepção de quem é herói também muda. E com o tempo, por exemplo, você falou do Roca. Matou milhares de indígenas lá e herói na Argentina. Porque aquilo correspondeu à formação do Estado argentino. As pessoas nem sabem que ele matou tanta gente. Só se vê uma rua, o general Roca. Pensa que é um, não sei o quê. Getúlio. Getúlio teve vários momentos. Ele foi ditador. Já havia muita tortura no tempo do Getúlio. Censura à imprensa. Outro momento, ele foi incorporador de trabalhadores. E qual é o Getúlio que está sendo homenageado? Fica difícil de saber qual. Na verdade, se homenageia pessoas que, para a nação, para o Estado, mais que a nação, marcaram alguma coisa. O Roca, bem ou mal, integrou a Argentina. Com essa visão errada. Que a Argentina é o europeu que está na Argentina e não indígena. A Argentina cresceu e virou herói. Se ele tivesse perdido, coitado. Era matador, criminoso. Mandava tropa de elite em cima dele e tal. Então é isso. Eu acho que é muito variável. E a gente tem que ter realmente cuidado na avaliação. Duplo cuidado. Porque eu falei do Getúlio. Tem lados do Getúlio positivos e tem lados negativos. É difícil que você tenha gente só negativa. Tem. Ou só positiva. Tem. Mas tem que ver se fez alguma coisa marcante na história e que naquele momento registrou. Mas a história se refaz. Vou dar um exemplo simples. Juscelino, quando saiu, estava escorraçado. Juscelino Kubitschek. Eu uma vez fui a Brasília e encontrei Juscelino sozinho no aeroporto. Ninguém queria a gente chegar perto. Hoje, todo mundo julga Juscelino positivamente. O Jânio Quadros era popularíssimo. Hoje, isso é refeito. Com o tempo, as figuras vão tomando outras características. Eu não levo muito a ser esse negócio de herói, não. Por isso mesmo. Isso depende de circunstâncias. E os povos, às vezes, têm necessidade de prestar homenagem a alguém. No Brasil, até que é pouco. Nos Estados Unidos, há um culto. Que eles chamam de Funding Fathers. Os pais fundadores da pátria. E viram quase deuses lá. E certamente, como você vai ver, não foram tão santos assim. Vários deles são altamente discutíveis. Mas as sociedades precisam de ter referências. Então, inventam referências. Se você estiver na Europa, é muito engraçado para ver as homenagens como se dão. Você vai na França, as batalhas são todas as que ganham pela França. Você vai na Inglaterra, na Alemanha. A mesma batalha foi ganha pelos alemães. Nós aqui não damos muita atenção à nossa história, mas é igual. Se você falar, os heróis de Itaizuíngó. Você nem sabe o que é isso. É uma batalha que os brasileiros que ganharam, os argentinos que eles ganharam. E lá tem outro nome a batalha. Vai mudando de nome. Então, a gente tem que levar isso com muito cuidado e tem que tentar avaliar com objetividade o que a pessoa fez mesmo. Agora, às vezes, isso exagera. No caso do Brasil, se pega gente que, sabidamente, de heroímo não tinha nada e transforma em figura extraordinária. Ou, outras vezes, você tem que inventar heróis. Não tem herói. Você inventa um. Tem que criar um mito para poder ter uma referência. Não pode tomar o pé da letra o que significa isso. É que a sociedade precisa de alguns pontos de referência. Zumbi existiu ou não existiu, não importa. É zumbi. Precisa de ser um mito negro. Que tem sido um... Foi criado. Falei do zumbi, mas isso vale para qualquer outro. Algumas pessoas, por exemplo, que foram muito importantes. O Zé Bonifácio Andrade Silva, se tivesse nascido nos Estados Unidos, ele tinha homenagem o tempo todo em toda a parte. Porque ele fundou, realmente, o Brasil. E, não obstante, ninguém dá bola. O Zé Bonifácio foi um tipo extraordinário. E aqui é o Dom Pedro I, que era o filho do rei de Portugal. Ele, mesmo português, herói da nossa independência. E vai para Portugal e briga com o irmão e vira imperador de Portugal. E foi absolutista no Brasil. Rasgou a Constituição. E o Zé Bonifácio, que foi exilado por ele, não tem a mesma projeção histórica que tem o Dom Pedro I. Primeiro, porque nós precisamos ter um rei para dar a impressão de que o Brasil é um país de escravos, tem rei. Então, um pouco é isso. Eu não levo muito a sério o heroísmo, assim como se fosse uma coisa em si mesmo, valiosa. Quem mais? Um rapaz ali, olha lá. Finalmente, defenda a nossa classe aí. Estamos por baixo, hein? Depois de tantos séculos de dominação, agora é só apanhar, né? Eu me chamo Marcos e tenho 17 anos. Senhor presidente Fernando Henrique, recentemente, o senhor apoiou uma manifestação em favor da democracia e da liberdade, que foi noticiada pelo Estadão, de 23 de setembro de 2010, da seguinte forma. Juristas que marcaram sua trajetória na luta pela preservação dos valores fundamentais se lançaram ontem nas arcadas do Largo de São Francisco, em São Paulo, o manifesto em defesa da democracia. Uma parte do pensamento jurídico e acadêmico do país que endossou o protesto chamou o presidente de fascista, caudilho, autoritário, opressor e virador da Constituição. O presidente foi comparado a Benito Mussolini, ditador da Itália nos anos 30. Em 20 de março de 1964, a Folha de São Paulo noticiava a marcha da família com Deus pela liberdade, da seguinte forma. A disposição de São Paulo e dos brasileiros e de todos os recantes da pátria para defender a Constituição e os princípios democráticos originou ontem o maior movimento cívico já observado em nosso Estado. O repúdio a qualquer tentativa de utragem à Constituição brasileira e à defesa dos princípios, garantias e prerrogativas democráticas constituíram a tônica de todos os discursos e mensagens dirigidos nas cadarias da Catedral aos brasileiros, no final da passeata. Podemos ver que hoje a ameaça à liberdade na perspectiva da mídia, da elite e da classe média é o governo federal, democraticamente eleito. Em 1904, a ameaça à liberdade, na opinião da mesma mídia, também era um governo democrático. O senhor acredita que estamos mais uma vez diante de uma situação de pré-golpe com festejados movimentos sociais da elite acusando o governo democraticamente eleito de limitar a democracia e os direitos civis? Não, eu não acho isso não. Eu não acho que, primeiro que eu não acho que teve nenhum pré-golpe no Brasil e não tem nada a ver, 1964, com o momento que nós vivemos e nem tem nada a ver a marcha da família e coisas, que era um movimento realmente reacionário, de transformação, preparando um golpe, supressão das liberdades. Agora, o que houve nessa manifestação que eu apoiei, que eu não assinei porque eu não sou jurista, é outra coisa, é que tem que prestar atenção à Constituição, aquilo que eu disse, do espírito da Constituição. Por quê? Porque o presidente nosso não é Mussolini. Não dá para dizer isso, não seria uma insensatez. Mas ele exacerbou na ação como cabo eleitoral. Ele deixou de ser presidente da República com mais neutralidade para atuar muito diretamente. E isso é o uso da pressão do poder político. Isso tem que ter limite. Essa reação é a isso. É uma reação, digamos, a evitar que saia do caudal democrático. Mas não que tenha saído no sentido de provocar um movimento totalitário, acabar com a liberdade. Não, existe um... Mas você tem que estar sempre atento. Você não pode estar de acordo em que haja tentativa de cerceamento da liberdade. O presidente da República, eu não gosto de falar disso, porque aqui não é local, mas ele disse, eu sou opinião pública. Isso é uma palavra que não pode ser dita. É a famosa coisa do Luiz Catorze, o Estado sou eu. Eu sou opinião pública? Quer dizer, então não precisa ter opinião dos outros. Ele é a opinião. Está errado. Não pode dizer. Então alguém tem que alertar, olha, presidente, vai devagar. Eu sei que o senhor não é antidemocrático, mas o senhor talvez nem tenha prestado bem atenção. O senhor está falando coisas que o senhor induz outras pessoas a um comportamento que não é democrático. O manifesto é esse. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu. E não existe em marcha no Brasil nenhum golpe. Nem de um lado, nem do outro. Ninguém está longe. Não existe tal coisa. Então uma eleição daqui a alguns dias, quem ganhar vai ser o presidente. Ninguém nem discute isso. Não existe a menor possibilidade de alguém se manifestar contra a decisão da maioria. Ou de querer derrubar o presidente da República. Não, não existe isso. Mesmo quando podia ser feito isso, quando podia pedir impeachment, por razões que não é o caso de voltar atrás aqui, não foi pedido. Para evitar que houvesse justamente qualquer similitude com golpes. Não, não existe tal clima. E eu acho que é o contrário. Tem que prestar muita atenção na preservação da democracia. O tempo todo. Não existe golpe à vista contra o governo estabelecido. Existe abuso eventual. Não é constante. Nem é uma estratégia, eu imagino, com a antidemocracia é eventual por parte dos que estão exercendo o poder. E sempre existe isso. Contra mim, quantas vezes fizeram manifesto por causa dos famosos... Como se chama? Medidas provisórias. Vários juristas pediam o meu impeachment porque eu assinava medidas provisórias. O presidente Lula faz medidas provisórias todo dia. Mas assim, abertamente. Ninguém nem fala nada. Comigo falava, toda hora gritava, isso é antidemocrático. Eu entendo isso. Porque se não tiver gente gritando, você vai abusar do poder. Então, é sinal de essa manifestação última aí. 100 mil pessoas assinaram. É bom. É bom. Porque o presidente tem que entender que ele tem muito poder. É popular, mas não dá liberdade ilimitada a ele nem a ninguém. É só isso. Mas não tem nenhum. Imagina, hoje essa questão de golpe, graças a Deus, está completamente fora do horizonte. E também essa coisa de elite e tal, isso é usar de maneira abusiva. Bom, todos os povos têm elite. Elite não são os ricos. Tem elite cultural, elite sindical, elite de movimento feminino. Elite de tudo. Aqueles mais competentes e tal, e tal. Não é rico. Tem também uma elite empresarial. E aqui se faz um pouco o jogo político. Dizer, uns pertencem à elite, outros são o povo. Bom, isso é uma simplificação do que é a sociedade brasileira. Tem elite de todo lado. Se o Brasil tivesse só dois lados, como agora, tem dois lados, dois candidatos. Tem elite de um lado e do outro. Tem povo de um lado e do outro. Ou o Brasil, metade do povo brasileiro é elite. Você não é. E vai votar por alguém. Então, isso é uma simplificação de pensar que você tem uma divisão dicotômica. Elite por um lado e povo por outro. Tem várias elites. O povo se liga às vezes a uma, às vezes a outra. Os partidos expressam às vezes uma, às vezes outra, às vezes as duas. A vida é mais complicada do que isso. Quem mais? Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Rodolfo Ventura dos Santos. Eu tenho 18 anos. E minha pergunta é... O senhor, durante seu mandato presidencial, priorizou a doutrina liberal. Contudo, o conceito de liberalismo é basicamente permitir que a economia caminhe livre de influências do Estado. O que todos nós sabemos gera um poder excessivo na mão de poucos grupos da elite. Entretanto, bens que devem ser distribuídos pelo Estado estarão no poder desses grupos. O que, devido a esses grupos, não terem obrigatoriamente a... em conferir tais benefícios em todas as partes do país igualitariamente, acabaria retirando esses direitos da população. Com isso, a democracia ou o poder do povo não seria restringido? Em primeiro lugar, eu não sou liberal. Eu respeito o liberalismo político, que é a base da democracia. Não é isso? O liberalismo político, o Marx dizia que os socialistas deviam ser herderos do liberalismo. Nesse sentido. O não liberalismo na política é o quê? É a ditadura. Ou você tem um regime que é da liberdade, que é o liberal, ou você tem o oposto disso, é a restrição de liberdade. Eu sou favorável a um regime de liberdades democráticas. Portanto, politicamente, eu acho que sim, tem que haver um regime que tenha um apreço à liberdade. Se você chamar de liberalismo, tudo bem. Economicamente, não. Isso foi eu. Na luta política, inventaram que o meu governo e eu éramos neoliberais. Primeiro, não existe neoliberal. É liberal ou não é liberal? Segundo, eu não sou liberal em economia. No seguinte sentido, não acredito que o mercado resolva as questões. Não acho isso. Seria uma estupidez. o que resolve a questão é um equilíbrio. Você não pode ter, você não pode opor ao regime liberal o regime de monopólio de Estado. O monopólio de Estado leva a ditadura também. Então, eu sou contra o monopólio, qualquer que ele seja, privado ou público. Quando você tem um regime de economia monopólica, China tem isso. Agora está tendo menos. Você geralmente tem um partido único e não tem liberdade. Você tem capitalismo de Estado. Eu não sou favorável ao capitalismo de Estado. mas tampouco acho que você deva ter um puro capitalismo de mercado. Você tem que ter um certo equilíbrio. Em certas questões que são práticas, o governo não tem condições de desenvolver setores da economia. Vou dar um exemplo simples. Telecomunicações. Nós privatizamos as telecomunicações. Por quê? Porque o governo não tinha competência nem condições para transformar o Brasil do que ele é hoje. Um país onde todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet. Não era assim. Você tinha um sistema que o governo não tinha recursos, a burocracia era incompetente, não dava lucro. Então você tinha que privatizar. Mas privatizar como? Criando uma agência para regular. Chama-se Anatel. Para regular o que os privados fazem. E esses privados não podem virar monopólio. Porque se eles virarem monopólio, também está errado. Porque acontece o que você está dizendo aí. Aí você tem o controle de uma elite. Você tem que ter competição. A regra, a chave do sistema econômico sadio é que haja competição. inclusive, no meu modo de ver, entre o setor público e privado. Pega a Petrobras. Eu nunca fui favorável à privatização da Petrobras. Mas eu era contra a Petrobras tal como nós já tínhamos. Por quê? Porque havia uma confusão entre a Petrobras e o Estado. Quem tem o monopólio é o povo, através do Estado. E o monopólio do Petrobras era da Petrobras. De uma empresa, que aliás, não é só do governo, que tem ações na Bolsa. Então eu digo, não, não pode ser isso. Ela tem que competir com outras empresas. ela vai ter vantagem nessa competição, mas ela tem que competir. Continua com a maioria do governo, mas ela tem que se comportar não como uma repartição pública e nem ficar na mão de um partido. Ela tem que funcionar como uma empresa e competir. O que aconteceu? Ela deu um salto enorme. Virou essa grande empresa que ela é hoje. Não era. Virou no meu governo. Por quê? Porque nós forçamos a Petrobras a competir. Ela aumentou a produção de petróleo, ela passou a ter uma ação global, passou a haver mais controle sobre o que a burocracia fazia. Então, mesmo quando a empresa é estatal, como é o caso da Petrobras, ela é parcialmente estatal, ela tem que competir. O Banco do Brasil, eu sempre fui contra privatizá-lo, mas ele tem que competir com outros bancos, porque senão ele vira uma repartição pública. Quem é que vai mandar? Não é o povo, não. São os partidos que vão tomar conta da burocracia e os sindicatos. Em nome de quê? De nada, do interesse deles. O interesse, você tem que ver, como é que o interesse público é mais bem servido? Eu acho que o interesse público é mais bem servido quando compete e quando há transparência. Mas isso não é ser neoliberal, isso é ser democrata. E é ter uma visão de que você tem que ter num país como o Brasil, você tem que ter instrumentos para o governo, para o governo também influir sobre a economia. A BNDES, o Banco do Brasil, então é isso que é. O resto é conversa de política, vai para a televisão, é conta, quer privatizar, eu não sou... Mas não é a verdade. A verdade é uma coisa bem diferente disso. E na prática, vem esse debate sobre privatização. O governo atual continuou se privatizando, entre aspas, continuou fazendo concessões de petróleo com competição, privatizou bancos, privatizou estradas, não voltou atrás de nada, porque é impossível. No mundo moderno, não é mais possível, a não ser que você tenha um regime fechado, como a China, e mesmo a China está abrindo, não é mais possível que o governo tenha dono, seja dono de tudo. Não cabe no mundo democrático, aberto, com muitas pressões, o controle só pelo Estado. Tem que ser um Estado que também esteja mais aberto. É isso que é a realidade. A gente tem que se distinguir muito entre o que é a verdade, os processos reais, e a maneira como as pessoas apresentam para ganhar voto. Ah, ele é neoliberal, nunca fui. Nem sou neoliberal. Agora, na política, sim. Você tem que ser no regime de liberdades. Na economia, tem que ter uma liberdade sob condições. E sempre com regras. E essa regra quem dá é o Congresso. É isso que eu penso. Última questão. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Débora Lisboa. Eu tenho 18 anos. Essa parte que eu mais tenho inveja de vocês. Sr. Presidente, entendo que ser cidadão é ter direitos e cumprir deveres civis e políticos no país. Um desses deveres é a obrigação de votar, interagindo de forma democrática com a política brasileira. Caso faltem com essa obrigação, esses cidadãos são sujeitos a sofrer extensões, conforme a lei. O senhor, que testemunhou a passagem do voto restrito ao voto direto e a batalha do povo brasileiro para alcançar o direito de votar, em sua opinião, o voto deve ser, ou melhor, o voto deve ser um direito ou é um dever a ser cumprido? Bom, é uma questão delicada, porque no nosso caso o que acontece? Ela é um dever. Mas se você não cumpre o dever, não acontece nada. A não ser quem é funcionário público ou quem vai tirar passaporte. E todo ano, para quem não votou, a pena é relevada. Então, é um dever que passou, está sendo crescentemente um direito que o povo exerce. Porque se não exercer, não é penalizado. aí lá fora, o Brasil tem o voto obrigatório, mais ou menos. É obrigatório a lá brasileira. E o pessoal vota porque quer exercer o direito. Eu acho que quanto mais puder ser assim, é melhor. Mas no começo, se você não tivesse o voto obrigatório, aí eu acho que aí seria o risco das elites dominarem. Haveria o risco das elites dominarem. Na medida que o povo se educa e que ele passa a perceber que tem um direito, o dever tem menos importância do que o direito. Porque as pessoas passam a entender que eles têm que votar. Eu acho que nós estamos nessa fase. Eu não suspenderia ainda a obrigatoriedade do voto. Porque como ela é formal, na verdade, mas ela talvez ainda induza o voto. Daqui a uns anos, quando houver uma educação mais generalizada, um nível de renda maior, talvez seja possível até pensar em deixar só direito sem ser obrigação. Tá bom? Não querem mais nada? Então eu que agradeço a vocês, que eu tenho que tocar a vida aí.